Não, eu não quero tomar esse remédio. Vai ter que tomar esse remédio pra ficar bem. Agora você, mocinha. Não, eu não quero tomar esse remédio. Ainda bem que a criança já dormiu. Deixa eu arrumar meu... Deixa eu guardar meu remédio que eu tô com dor de garganta. Olá, diretora. O que você quer? Eu vi lá no meu celular que é apreciando o tempo, que vai começar a chover. E nunca as crianças não vão brincar mais lá fora. Já, já. Perfeito. Já vou voltar pra minha sala. Tchau. Deixa eu preparar um cupcake. Pronto, já peguei o cupcake. Agora eu vou dar pra criança. Agora eu preciso tirar uma soneca. Quinze minutos depois... Gente, acho que vai começar a chover lá fora. A gente não vai mais brincar no parquinho. Nossa, tô com muita fome. Deixa eu ver que tem alguma coisa lá na geladeira. Já estou indo. Oxi, as comidas acabaram. Só tem uma. Ei, criança, acorda. Oi, o que você quer? Mas a gente tem que usar o carro da professora pra gente ir até aí no supermercado. Vamos usar o carro da professora. No? Lá fora na creche. Agora a gente tem que usar o carro da professora. Crianças, aonde vocês vão? No supermercado. Ai, que demora, gente. Vamos até lá no supermercado. No mercado. Ô, moça, quanto tá esse doce de house? É 50 reais. Qual é o seu nome de vocês? Eu sou a Júlia. Essa é minha prima Mariana. E o meu primo Lucas. E por último, o meu primo João. Eu tenho 8 anos. A minha prima só tem 1 ano. E o meu primo só tem 7 anos. E o meu amigo só tem 80 anos. Esse é o pacote de house. Agora eu vou passar, vou pegar nessa cola e pra você comer só lá na sua creche. Pronto. Está aqui nessa cola. Está aqui pra você. Tá o seu house. Você pode comer o house só lá na sua creche. Tchau, crianças. Crianças, amanhã você vai vir aqui na creche. Nossa, até o meu house chegou. A gente vai comer ele. Crianças, o que vocês estão fazendo? Por que vocês foram no supermercado e comprou doce? Mas, mas, foi você que pediu a gente pra ir até o supermercado. Pra levar as coisas até entrar na piscina. Ah, é? E depois eu vou pegar o seu house. Eu vou deixar ele na geladeira. E eu vou dar depois do almoço. Galera, vocês querem que eu faça a parte 2? Coloque aqui nos comentários. Dá um like pra parte 2, gente.